A calopsita é um animal incrível. Ela já tem seu lugar garantindo nos lares de milhões de pessoas. Algumas são mantidas apenas por sua beleza, já outros procuram algo mais. Isto significa que elas podem aprender truques e também soltar um belo canto de calopsita. Na verdade não é um canto, mas sim assobios. Por isso vamos postar mais alguns ótimos assobios de calopsita para que você possa baixar e colocar para seu passar ou aprender. Lembre-se de deixar o canto de calopsita tocando-tocando durante 20 a 30 minutos, de 3 a 5 vezes ao dia. Isso já deverá ser suficiente para que seu animal de estimação consiga reproduzir os sons. Desta forma em pouco tempo você está escutando sua calopsita cantando. Mas lembre-se de ter paciência, já que ele não aprenderá a cantar da noite para o dia. Você pode baixar o canto da calopsita em nosso site. Para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.